Bom dia, nono ano, a quem fala é a professora Aline. Hoje vamos ter mais uma aula de ciências sobre átomos e suas partículas. Então vamos relembrar alguns conceitos já estudados em sal. O átomo é dividido em duas regiões, o núcleo e a eletrosfera. O núcleo possui os prótons e os nêutrons, e a eletrosfera é onde ficam os elétrons. Se nós observarmos esse quadro, podemos dizer que o átomo é um sistema eletricamente nêutron, pois possui o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. Podemos observar também no quadro que a massa do átomo está concentrada no núcleo, que corresponde à soma da quantidade dos prótons e de nêutrons. Esse número de massa vai ser representado pela letra A, e vai corresponder à soma do número de prótons e nêutrons existentes no núcleo desse átomo. Além disso, nós também aprendemos que o número de prótons, também conhecido como número atômico, é representado pela letra Z. Esse número atômico, então, representado pela letra Z, é o número de prótons existentes no núcleo de um átomo. Ou seja, se eu tenho um elemento químico carbono com seis prótons, então o seu número atômico também será seis. Então, seja Z é igual a seis. Dando continuidade a nossos estudos e seguindo o modelo proposto por Bohr, até o momento, todos os elementos que já foram conhecidos, eles são distribuídos em sete camadas de energias, simbolizadas pelas letras K, L, M, N, O, P e Q. Esses elétrons vão girar ao redor desse núcleo e eles estão em níveis que são representados pelo número que vai de 1 a 7. As camadas têm valores diferentes de energia. Vamos reparar no quadro para relembrar. A camada K pode ter um número máximo de 2 elétrons. A camada L de 8 elétrons, a camada M de 18, a camada N de 32, a camada O de 32, a camada P de 18 e a camada Q de 8. Vamos prestar atenção em uma coisa também. Quanto mais distante do núcleo, menor é a atração pelos elétrons e maior é a energia. Então, nós temos a camada K, que é o nível 1, que é de menor energia, e a camada Q, que é o nível 7, que é a mais energética. Agora, para fazer distribuição eletrônica desse número atômico, vamos aprender duas regras importantes. Qualquer que seja o número de camadas do átomo, a última camada nunca poderá ter mais de 8 elétrons. E a camada K, lembrando que é o primeiro nível, deve apresentar somente 2 elétrons. A penúltima camada eletrônica pode ter, no máximo, 18 elétrons. Vamos fazer uma observação. A última camada, que é a camada mais externa, ocupada por elétrons, é denominada camada de valência. Então, nós temos o exemplo abaixo do xenônimo. O número atômico dele é 54. Então, vamos fazer essa distribuição. A camada K pode ter, no máximo, 2 elétrons. Então, vou incluir esses 2 elétrons aqui. A camada L pode ter, no máximo... Espera aí, que eu vou pegar um marca-texto. A camada L pode ter, no máximo, 8. Então, eu já incluí aqui o 8. Então, eu tenho 2 mais 8, já distribuí 10, desse 54. A camada M, eu posso chegar, no máximo, a 18 elétrons, certo? Então, se eu colocar 18 aqui, e vou somar 2 mais 8, 10, com mais 18, 28. Ainda está dentro dos 54. Se eu colocar o restante na camada N, eu vou fugir as regrinhas. Então, se eu terminasse com a quantidade que tem aqui nos elétrons, já que eu posso ir até 32, eu fugiria da primeira regra, de ter 8 elétrons na última camada. Então, o que eu faço? Como ela vai ser a minha penúltima camada, eu coloco o número máximo que pode ter na penúltima camada, igual está escrito aqui em cima, e termino com a quantidade que sobrou. Então, eu tenho 2 mais 8, 20. O que é 20 ali? Desculpa. 2 mais 8, 10. Com mais 18, 28. Com mais 18, 46. Com mais 8, 54. Conferiu aqui com o meu número atômico. Além dos níveis de energia, nós temos também os subníveis de energia em cada nível. Esses subníveis, eles são identificados pelas letras minúsculas S, P, D, F, G, H, I. A camada K, que é o primeiro nível, apresenta apenas um subnível, que é o S. A camada L, que é o segundo nível, apresenta dois subníveis, que é o S e o P. E assim sucessivamente. A M tem 3 subníveis, A N 4, A O 5, A P 6 e A Q 7 subníveis. Esses subníveis vão sempre ser nessa ordem. S, P, D, F, G, H, I. Se a gente olhar aqui em cima, essa aqui em cima, deixa eu pegar aqui a canetinha. Então, se a gente olhar aqui, nós temos o diagrama de Pauli. Então, o que seria esse diagrama de Pauli? É o diagrama das diagonais. Ele vai auxiliar nessa distribuição dos elétrons por níveis e subníveis. Esses subníveis, eles também têm número máximo de elétrons. Então, o meu subnível S, eu só posso ter no máximo 2, o P 6, o D 10 e o F 14. Ah, mas Shaline, você não falou que tem mais subníveis, que existe o G, o H e o I? Então, por que eles não entram aqui? Esses subníveis, eles são determinados teoricamente, porque não tem nenhum elemento químico conhecido atualmente que tem elétrons suficientes para poder preencher esses subníveis. Por isso que nós estamos estudando até aqui. Então, nós temos que aprender esses quatro principais. A gente não vai sair desses quatro. Então, como que nós vamos identificar esses subníveis? Então, nós temos lá na hora de montar o nosso diagrama. O número da frente vai ser o número de camada, ou o nível, a posição dessa camada. A letrinha vai indicar qual subnível que é. E em cima dessa letrinha terá a quantidade de elétron permitida, ou a quantidade de elétron que eu posso chegar, não posso ultrapassar mais do que está nesse quadro aqui. Igual a regrinha do outro. Então, vamos à distribuição eletrônica. Já descobri que eu tenho 20 elétrons. Então, aqui eu tenho o meu diagrama de Pauling e aqui eu tenho o meu subnível de energia. Então, na camada K eu fico 1s2, que é o máximo que eu posso ter nessa camada. Na camada L eu tenho 2s2, 2p6. Então, se eu somar o 2 com o 6 que deveria ter aqui em cima, eu teria 8, que é o número máximo dessa camada. Então, aqui eu tinha 2 e aqui eu tenho 8. Já distribuí 10 elétrons. Na terceira camada, que é a minha camada M, eu vou ter 3s2, 3p6. Então, já fechei 8. Eu poderia colocar 3d2 para poder fechar? Não. Por quê? Lembrando daquelas regrinhas lá atrás. Então, se eu pegar e somar 2 mais 6 mais 2, teria um 10. A minha última camada pode ficar com 10? Não, né? Minha última camada tem que ficar no máximo com 8. E a minha penúltima com 18. Então, o que eu faço? Eu deixo aqui o número máximo que eu posso e coloco o restante para a próxima camada, que vai ser 4s2. Então, eu tenho 2 com 2, 4. Com 6, 10. Com 2 aqui, 12. Com mais 6, 18. Com mais 2 aqui, 20. Eu fechei. Então, vamos fazer essa... Representar essa distribuição na sequência de crescente de energia. O subnível tem que ser crescente de energia. Então, eu vou fazer as flechinhas. Eu vou sempre descer com essa flechinha, né? Passando com essa flechinha em cima desse nível, desse subnível. Passo com uma linha entre eles e passo com a flechinha de novo por cima deles. Eu vou fazendo esse movimento. Para poder definir isso aqui dos subníveis, eu vou seguir as flechinhas. Então, vamos seguir comigo. 1s2, depois a minha flechinha passou pelo 2s2, subiu, voltou lá pelo 2p6, passou pelo 3s2, subiu de novo, passou pelo 3p6 e chegou lá no 4s2. Então, eu fechei essa parte aqui do meu nível crescente de energia. Vamos agora, então, para o exemplo do elemento bromo. Então, nós temos aqui 35 de número atômico. Então, nós temos 35 elétrons. Então, vamos pelo mesmo esquema. A primeira camada, que é a camada K, nós temos 1s2. A segunda camada, nós teremos a camada L, que vai ficar 2s2, 2p6. Então, fizemos o número máximo que pode ter tanto no nível quanto no subnível. Até aí, nós distribuímos 10 do número atômico 35 lá em cima. Então, ainda nós temos 25 para distribuir. Vamos para a terceira camada. 3s2, 3p6, 3d10. Então, nessa terceira camada, eu fechei com 18. 2 do 3s2, com mais 6 do 3p6 e mais 10 do 3d10, né? Então, fechei com 18, mais 10 que eu já tinha lá em cima. Então, eu tenho 28 distribuídos. Então, vou fazer embaixo para a quarta camada. Então, eu começo com 4s2, fechei com 30. Como sobra 35, o meu 4p vai ficar com 5. Ele não precisa ficar com a quantidade máxima. Se sobrou só 5, eu coloco só 5. A gente pode conferir no seguinte. Aqui eu tenho 4s2 e 4p5. Se eu somo 2 com 5, eu tenho 7. A minha última camada não ultrapassou o limite de 8. E a minha penúltima camada eu tenho 3s2, 3p6 e 3d10, que termina com 18. Então, eu estou nas regrinhas. A minha penúltima camada não tem mais do que 18 e nem a minha última tem mais do que 8. Agora que vocês já aprenderam como faz a distribuição, vamos treinar esse diagrama de Pauling. Vá até o seu material de apoio na página 1. Você vai ver o esquema do diagrama de Pauling. Você vai completar esse diagrama com todos os subníveis e quantidades máximas dos elétrons por cada nível. Dá uma paradinha aí no vídeo, completa o diagrama, depois volta para a gente continuar. Retornando aqui ao vídeo, vocês acharam que eu ia dar a resposta logo de cara, né? Não vai ser tão fácil assim. Mas eu tenho certeza que vocês fizeram. Então, vamos acompanhar comigo. Então, aqui na primeira camada, que é K, nosso subnível vai ficar 1s2. Nesses quadrinhos, vocês vão colocar a quantidade máxima que pode ter em cada nível. No nosso caso aqui, o primeiro vai ser 2. Na segunda camada, que é L, vai ficar 2s2, 2p6. Totalizando aqui o número máximo de elétrons, 8. Na terceira camada, que é a M, vai ficar 3s2, 3p6 e 3d10. Totalizando um número máximo de 18 elétrons. Na nossa quarta camada, que é a N, vai ficar 4s2, 4p6, 4d10, 4f14. Totalizando um número de 32 elétrons. Na nossa quinta camada, nós vamos ter 5s2, 5p6, 5d10, 5f4. Totalizando também 32 elétrons. Na nossa sexta camada, que é a camada P, nós vamos ter 6s2, 6p6, 6d10. Totalizando 18 elétrons. Na nossa última camada, teremos 7s2, 7p6. E aqui nós fechamos o diagrama de Paulo. Agora que vocês já aprenderam a fazer essa distribuição e tenho certeza que já gravaram todas as quantidades de elétrons que precisam ter nos níveis e subníveis, e também as letras que devem ser usadas, vamos exercitar a nossa mente. Façam as distribuições eletrônicas em subníveis de energia da página 54, no Organize as Ideias. Depois, me mandem a foto das atividades para a gente poder corrigir. Bons estudos e até a próxima aula!